Quando vemos um pastor como esse no púlpito, muitos enxergam a unção pura de Deus sobre ele. Já para outros, tudo trata-se de emoção da carne pura. Seja com unção ou emoção, na internet muitos deles já se consagraram. Os pastores das igrejas, considerados homens de Deus, geralmente são alvos de críticas por estarem expostos em situações um tanto incomum. São inúmeras as bizarrices que esses pastores aprontam que até Jesus está decepcionado. E se preparem que coisas ainda piores hão de acontecer. No caso de irmos a uma igreja, o foco principal é adorar e exaltar a Deus. E se tratando de igrejas, o que vamos descobrir hoje são acontecimentos que deixaram as pessoas bem chocadas. No gênero musical funk, ao som do batidão, o destaque está em dançar eroticamente. E não é que alguns já trouxeram isso pra dentro das igrejas? Não acredita? Então veja essa cena. Depois do cutinho elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão Nós ora por ela Oi, beijo, jejum e oração Depois do cutinho elas falam Esse é o varão Esse é o varão Elas falam Esse é o varão E elas que não são bobas nem nada Já estão aprendendo a coreografia Veja isso Ela fala Esse é o varão Esse é o varão Ela fala Esse é o varão Nós ora por ela Veja nessa outra igreja A mesma cena se repetindo Deus e o mar Chama os irmãos pra oração Vai, vai, não Chão Hoje o que pede Pois é Eu vou morrer O choro O que pede O que pede Pois é Agora dá uma bisonhada Nessa pastora Fazendo o quadradinho do funk Gente, a pastora Agora não é mais sangue Olha isso Sangue de Jesus Sem poder Vai pro inferno Irmã Olha Pastora Tô chocada Jesus amado E a pastora Abre até a boca Sinalizando que tá gostando Da putearia Que coisa, hein Será que ela é da Igreja Corruptutas? Um pastor Por nome Sandro Soares Pastoreia sua igreja Ministério da Fé Situada em Brasília Em sua cidade É comum ver ele Fantasiado de herói Pregando nas ruas E dentro de ônibus Que segundo ele É uma forma De evangelizar Que atrai A atenção do público Para o evangelho De Jesus Cristo Olha só pessoal Antes de Cristo E depois de Cristo Antes nós éramos assim Detonados Destruídos E hoje Depois de Cristo Nós somos renovados Fortalecidos Mas O que mais chamou A atenção Dos internautas cristãos É ver o pastor Sandro Soares Fantasiado De homem de ferro Pregando no púlpito Da igreja De um amigo seu Assim que assumiu O microfone Afirmou estar Atendendo o pedido De seu amigo pastor E que sua roupa De fantasia De herói Tinha um sentido Profético Eu sou o pastor Sandro Lá De Brasília Do Ministério Da Fé E o pastor André Falou assim Pastor Sandro Você tem coragem De pregar Vestido de herói Porque eu visto Muito de herói Lá em Brasília Para evangelizar Para pregar E ele falou Você tem coragem Eu falei Claro Ele falou Vai vir de herói Ele falou Vou vir de herói Qual? Homem de ferro Para dizer Que Deus vai levantar Uma geração Que pode até Tomar pancada Mas não vai cair Essa atitude De Sandro Ministrando a palavra De Deus Fantasiado De homem de ferro No altar da igreja Gerou muitas críticas Dos internautas Ao deparar Com a performance Do pastor Que para eles Para um pastor Pregar a palavra De Deus Não precisa de moda Ainda mais No altar da igreja É meu amigo Quando não tem nada A dizer Nesse tempo De obscuridade E falência profética Aliada do aproveitamento Da pouca sabedoria Na bíblia Pelos fiéis O Jesus Cristo Não tem espaço Já o homem de ferro Esse sim Tem o que dizer Esse irmão Que vemos aqui Ele faz um aviso A toda a igreja Vamos ver Que aviso é esse Meu Deus Eu não quero entrar Nesse comando Não Meu Deus Que comando É esse Ah Agora entendi Ele está avisando Que não quer entrar No comando Mas por que será A razão De ele não querer Entrar no comando Ah Agora está explicado Um comando Desse Traz dois benefícios A igreja A igreja Primeiro Quem tem problema De coração Sara Segundo Quem não tem Pega na hora É aí Tá curtindo Esses fenômenos Da música gospel Na igreja Então não esquece De deixar o like Caprichado Dá uma força Tamo junto Mano Independente de você Ser cristão Ou não Com certeza Você já deve ter Ouvido Uma música Chamada Escudo Essa música É um dos vários Sucessos do pastor Carlos Moisés E de sua banda Voz da Verdade Esse pastor É aquele mesmo Que já se envolveu Em uma polêmica No passado Quando resolveu Cantar no púlpito De sua igreja Uma música Do roqueiro Raul Seixas Não diga Que a canção Está perdida Tenha fé Em Deus Tenha fé Na vida Tente outra vez Mas eu sou sério Vem irmãos Sou sério Tá Não pensa não Sou muito sério É meu amigo Quando pensamos Que vimos de tudo O pior acontece O pastor Carlos Moisés Tomou uma atitude Errada Não seja chato não Eu sempre falo Que eu quero pecadores Vendo na minha igreja E com o tempo A palavra vai Transformando Eles E quando esse Acontecimento Veio a público O mostra O quão vergonhoso Foi Quer gostar Goste Não quer Tem quem goste A cena que vemos É de um batera Mandando ver E na frente Está a maestrina Para reger o batera Como assim? Isso mesmo A cantora Resolveu usar A unção Dela Para fazer isso Com o batera Percebeu Que a maestrina Ficou bastante animada Cheia de felicidade Mesmo? Mano do céu Que unção Olha a cara Do batera Empolgado Crente Araci Quando a cantora É a aracida Top term E você nem sabia Isso aconteceu Quando essa irmã Cantou E para piorar Pede para Deus Remover sua vida Vê se pode Mestre Mestre eu preciso De um milagre Remove a minha vida Meu estado Canta comigo Deus me defenderai No ano de 2020 O Brasil e o mundo Enfrentam uma pandemia O coronga chinesa Um vírus Que atingiu Mais de 6 milhões De pessoas Em todo o mundo Com mais de 370 mil Vítimas da doença E infelizmente Essa situação Que passamos É minimizado Por pessoas Irresponsáveis Que menos esperamos E com suas declarações A gente fica pasmos Sem acreditar Na tamanha falta De consciência Desses indivíduos Pessoas que deviam Ser exemplos Apenas nos deixa Decepcionado E quando pensa Que já viu de tudo Somos surpreendidos Com verdadeiros Absurdos Ditas por pessoas Cristãs Já em Guarabira No estado da Paraíba O pastor Hélio Ramos da Silva Que presidia A primeira igreja Batista missionária Usava suas redes sociais Postando sua posição Contra o coronga Ele pregava Contra o isolamento social Que infelizmente Por ironia do destino Ou fatalidade Ele tornou-se Mais uma vítima Dessa doença Nessa postagem Ele escreveu As máscaras Para a população Esta é a solução Não o isolamento Isso confirma Que o pastor Era contra O isolamento social Nessa postagem Hélio Ramos Dizia Estar enganado Quem pensa Que os governantes Estão preocupados Com a saúde do povo E ainda pede Para o povo Deixarem de ser Imbecil Diante da situação Do isolamento social Percebe-se Que essa É uma posição Equivocada Dita por Hélio Ramos Dias antes De ser internado O pastor Havia gravado Uma última mensagem Para os fiéis Em sua rede social Então vamos ouvir As palavras Do saudoso Pastor Hélio Ramos Da Silva A palavra de Deus É verdadeira Veja Ainda que muitos Não acreditem Na Bíblia Não altera nada Do que está posto Ela está Cabalmente Se cumprindo Nos quadrantes Dessa terra Do quadrante Olhe a responsabilidade Que nós temos De estar sempre Atentos A palavra do Senhor E não deixar Que a nossa fé Feneça Tenhamos nós Cuidado Porque o diabo Não brinca O diabo Tem sua estratégia E que se nós Não tivermos A proteção Se nós não soubermos Gritar por Jesus Não tem ninguém Forte Não tem ninguém Poderoso Porque nós Só temos Os braços humanos Ele tem a força espiritual Quando esteve internado O pastor Hélio Ramos Deixou uma mensagem De despedida Para sua família E pessoas Conforme vemos Se Jesus estiver Chamando o papai agora Como papai Está persistindo É que passou filmes Na cabeça do papai Faz um filme Meu passado Todo de fim E eu Pedir para Jesus Me perdoar Meus pecados Todos E Que eu não me torturasse Mais com meus erros E Eu estava Disposto A Embora Se eu estivesse Me chamando E Que Ele me perdoasse Tudo Lamentável Lamentável a situação Que já se encontrava O pastor Que infelizmente Foi mais uma vítima Do coronga Aos 54 anos De idade A pergunta Que fica é Qual o fundamento Que esse pastor Teve ao fazer Publicações Nas redes sociais Afirmando ser Contra o isolamento Social E por que as autoridades Pedem tanto O isolamento Social Porque a propagação Do coronga É através Do contato Humano Isolamento Social Não quer dizer Ficar em casa E não poder Sair mais É sair No extremo Necessário Com o uso De máscaras O coronga Pode sim Ser neutralizado Para isso Basta que nós Obedeçamos As orientações Das autoridades Sanitárias Sabemos que a pregação É a forma Que Deus estabeleceu Para falar aos pecadores E auxiliar na perseverança Dos santos Se as pregações Virarem palhaçada Como alguém Dará crédito A esta mensagem É com muita tristeza Que a igreja Está cada vez mais Caminhando Para esse nível Chamado Circo de horrores A indústria De pastores Com atitudes Esquisitas Para pregar A palavra de Deus Parece não ter fim Já quase não exerce Pessoas que deseja Ouvir um pregador Sério pregando Que diga exatamente O que Deus fala Nas escrituras sagradas Hoje em dia O povão Quer espetáculo Quer novidade E para isso Os pastores Adotaram Uma abordagem Pragmática Priorizando As preferências Das pessoas Fazendo Que o culto Não seja culto É sim Uma grande festa Música 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 A CIDADE NO BRASIL